Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera perto da estabilidade nessa quinta, aos 119 mil pontos, o dólar cai e é negociado a R$ 4,80. Hoje teve reunião no Senado sobre a votação do marco fiscal. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, disse que o texto deve ser votado na semana que vem. O relator do projeto, o senador Omar Aziz, disse que o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal vão ficar fora do limite de gastos. Aziz também afirmou que mudanças nos parâmetros da inflação vão ser discutidos no texto. A alteração é uma demanda do Ministério do Planejamento, responsável pela elaboração e pelo envio do projeto de lei orçamentária anual. Para a ministra Simone Tebet, da forma como foi aprovada na Câmara o marco fiscal, o PLOA de 2024 vai ter que ter um aperto orçamentário. Vamos ouvir o que ela diz. E o governo, através do ministro Haddad, deixou muito claro que a questão do Fundeb e do DF é uma decisão política do Congresso Nacional, portanto, entre Câmara e Senado. Nós resolvemos o que for decidido, o Ministério do Planejamento e Orçamento está pronto para fazer os ajustes necessários. Em relação à questão do IPCA, essa sim impacta o espaço fiscal por fidelidade, por transparência. A única coisa que o Ministério do Planejamento e Orçamento esclareceu para a classe política é que, temporariamente, a ficar o IPCA da forma como veio da Câmara, nós precisaríamos já mudar, mandar na LOA, no orçamento que virá até 31 de agosto, uma compressão de espaço fiscal com despesas de 32 a 40 bi, a depender dos cálculos que forem feitos. Mas isso é contábil. E a Petrobras anunciou a redução do preço do litro da gasolina para as distribuidoras em 13 centavos a partir de amanhã. Com essa redução, então, o valor passa a ser de R$ 2,66 por litro. Em termos proporcionais, a redução é de 4,7%, essa que é a segunda queda de preços em 30 dias. No dia 16 de maio, a estatal tinha anunciado já uma redução de R$ 0,44 por litro. Hoje, na B3, como a gente vê aqui do lado, as ações da Petrobras operam no vermelho. Bom, e agora a gente fala das bolsas internacionais, dos mercados internacionais, porque nos Estados Unidos, as bolsas de Nova Iorque operam em alta depois da decisão do Federal Reserve de não alterar os juros. Hoje, então, saíram novos dados econômicos, as vendas no varejo subiram 0,3% por lá no mês de maio, isso na comparação com abril, ou seja, acima das expectativas. Já os pedidos de seguro-desemprego continuaram iguais aos da semana anterior, R$ 262 mil. Já as bolsas na Europa fecharam mistas, repercutindo a decisão do Banco Central de subir os juros pela oitava vez consecutiva, em 25 pontos base. A taxa de depósito de referência ficou em 13,5%, a maior alta em 22 anos. Além disso, o BCE prevê que o crescimento dos preços fique acima da sua metade de 2%, da sua meta, na verdade, de 2% até o fim de 2025. A última edição do CNN Mercado é às 10 para 6 da tarde com o Fernando Nakagawa e você fica agora com a Dani Lima e o 360. Uma boa tarde. Tchau.